Ah, que oração... Ai, cara! Calma o que eu pegando fogo ali! Tem que atualizar, Yuri! Yuri, Voltron e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscorp. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando tiver algum progresso. É um bom plano. Nossa, eu tô sem ficha de nada, mano. Falta três trajes pra gente conseguir... Eu queria comprar esse daqui. Esse aqui é bem bonitão. Falta três trajes pra gente... Vou usar esse daqui. Ah, não tenho. Vou usar o padrão dele, mano. Saudades de usar o padrãozão. Aqui é a central da... Vou falar com o Miles. E aí, Pete, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar. Eu tô bem, mas você e a May estão no meio disso. Estamos ocupados, mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém. Eu prefiro fazer alguma coisa. Ah, o Spider-Pars aí. Ah, o Spider-Pars aí. Cadê o... Ah, o Spider-Pars aí. Ah, o Spider-Pars aí. O Spider-Pos é um dia, mas a gente está saibam. Ah, o Spider-Pars aí. Tchau. Ai. É, passei meio mal aqui, hein. Oi, Miles. Não, Pete. Tudo bem com você, amém? Estamos ocupados, mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. E descansa de tempo em tempo. Isso vale um dobro pra mim. Ninguém consegue fazer aquela mulher descansar quando ela não quer. Mas eu vou tentar. Valeu, Miles. Manda um beijo pra mim. E tomem cuidado. Ali é o reservatório. Faz nem sinal discórdia. Melhor ver mais de perto. 1043, veículo policial sob ataque a vado. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Ah, sabe que eu achei que eu ia dar umas porradas nele? Será que ele vai ver que é o Pete? Tá bom por quê? Isso é um mar de veneno? Não pode ser. Não pode ser. Não. Deve ser um veneno. Como é que eu posso me resgatar? Tenho que ir mais pra cima e analisar o que ele injetou em mim. Bom, devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina pra poder criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. É só, é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quando as coisas estavam ruins, vou sentir sua falta, de verdade. Ele sabe que é o... Morri, 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 morri. Eu não acredito que eu me matei, cara. Eu não acredito que eu me matei. Eu não acredito. Me desculpa, doutor. A teia neural que você ajudou a criar. A dura verdade é que você fez isso comigo. Sem a sua ajuda, eu nunca teria feito essas coisas comigo. Eu... devia ter visto que tava colhendo e tal, Bali. Eu não acredito que você fez isso comigo. 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 Pelo seu corpo. Escorto? Como é que aconteceu esse momento? Sempre pergunta as coisas menos interessantes. Não é como eu tô te ligando. E se eu tô te ligando, talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real ou não, quando eu curar esse período, vou atrás de você, até. Ahahahah! Grandes palavras do Insetinho. Que vida não tem muitos e muitos sonhos. Eu nem quero saber o que foi ali que foi isso. A estação de pesquisa é ali. Comerceu a rato piranha. Tem que entrar na estação. A rato piranha tá logo ali. Ah, a tropina sumiu. Caraca, eu tô muito louco. De novo não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais pra me ajudar. Você não é assim, doutor. Ah, é claro, senhor. Deu lado que a alta sociedade julgava inconvenientes. As partes que foram suprimidas. A docinha ajudou a me libertar das amarras. Desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está em você. Você é o veneno. Todos que você não. O veneno não está em você. O veneno não está em você. O veneno não está em você. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Para de fugir de mim. Me deixa tentar. Não quero nada de você. Você é o fracasso. Na vida. E no amor. Na carreira. Você só causa dor. Não, para. Eu não vou desistir de você. Por favor, conversa comigo. Eu posso te ajudar. Para você me tratar com os outros. Me prendendo. Me sufocando. Minha genialidade vai brilhar por si só. Eu te vi. Fazendo ações. Roubando ideias. Um rato no meu próprio laboratório. Pensa que te chamava de amigo. Eu sou seu amigo Otto. Por favor. Eu sempre te apoiei. E sempre vou apoiar. Ali. A atropina. É você. Peguei a atropina. Agora é só preparar o antídoto. Pelo visto eu vou voltar para o laboratório. Ainda entre nós. Igual a atropina. Desculpa estragar os seus planos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. apenas por que meliśmy pra� Bereurice? Que merda que merda poderá? Hum... Com certeza Eu não quero saber o que faz tudo que é risco Hum... Minha, pode que a mente não tenha que me matar Por isso que eu cheguei ao auge do parque O que é isso? 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 O que é isso?